Bom pessoal, muito bom dia a todos, muito bom dia investidor. Hoje é quinta-feira, dia 4 de julho de 2019. Eu sou Francisco Alves e sejam todos muito bem-vindos ao nosso Call Matinal, ao nosso Bom Dia Investidor e também ao nosso Portal do Trader. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima, uma excelente quinta-feira, 4 de julho de 2019, a primeira semana do mês, a primeira quinta-feira do mês, feriado nos Estados Unidos, um dos mais importantes feriados norte-americanos. Hoje é o dia da independência, o 4 de julho, 4 de julho, Independence Day, feriado nos mercados americanos e aqui no Brasil, normal, mercados asiáticos, mercados europeus, todos funcionando normalmente, evidentemente sem a referência dos mercados americanos. Hoje que terão os mercados eletrônicos funcionando na CME em Chicago até as 12 horas, horário local, o Central Time, o que corresponde 14 horas aqui, horário de Brasília. Então apenas o mini Dow, mini S&P e o mini Nasdaq vão operar de forma reduzida, com menor liquidez até 12 horas, repito, horário de Chicago, 14 horas, 2 da tarde, horário aqui do Brasil. As postas em Nova Iorque, o Viva Voz não funcionará, com certeza o feriado nos Estados Unidos vai reduzir a liquidez dos mercados e as atenções estarão concentradas aqui para as notícias vindas de Brasília, a movimentação vinda de Brasília, em especial a concentração na votação do relatório da Previdência. Então, muito obrigado a todos que estão aqui nesta quinta-feira, começando aí com esse pequeno preâmbulo aí, essa pequena abertura de informações. Eu desejo uma super quinta-feira a todos, 4 de julho, primeira quinta-feira do mês, mês de julho, mês 7, sétimo mês do ano, mês que está começando agora, segundo semestre do ano, vamos caminhando aí para a segunda metade do ano. E vocês estão no portal do Trader, que é o maior, melhor e mais seleto grupo de traders do Brasil. Aqui os melhores mestres, professores, especialistas, agenda completíssima, todos os dados, indicadores e eventos atualizados sempre, as informações em tempo real, além da participação dos melhores traders, dos melhores participantes aqui do nosso mercado, no nosso chat e no nosso portal. Lembrando que o portal do Trader, ele tem um viés exclusivamente educacional. Então, vocês têm aí a área Aprenda, os cursos gratuitos da área Aprenda, o programa Bootstrap e o programa TNT, que está simplesmente, está simplesmente imbatível. maior, melhor e mais completo programa de formação de traders aqui do Brasil. Lá vocês vão encontrar um curso especializado para aqueles que quiserem efetivamente se graduar na formação de trader. Então, acessem a página do portal, acessem o programa TNT, conheçam o programa, eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todos vocês e consultem também a todos aqueles que estão fazendo e já fizeram o nosso programa TNT. TNT, repito, maior, melhor e mais completo programa de formação de traders do Brasil. Estamos aí começando mais uma turma, então contamos aí com acesso e com a participação de todos vocês. Outra coisa, quem puder, entra lá no YouTube, dá um link para nós, um like, melhor dizendo, entra no link do YouTube, dá um like, um joinha para nós. Isso vai ajudar bastante a participação aí do nosso trabalho, a divulgação do nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa dedicação no mundo trader. Então vai trazer mais gente, mais participantes aqui para o nosso portal do trader, que repito, tem um caráter exclusivamente educacional, tá bom? Entrem lá, dá um like, dá um joinha lá no YouTube e voltem, retornem aqui para a nossa página do portal na área ao vivo, tá bom? Super legal, muito obrigado, vejo muita gente aqui, muita gente querida, os nossos TNTs, os nossos amigos participantes, então eu queria dar um abraço em todos vocês, um por um, nomeá-los, mas perderia aqui um bom tempo antes da abertura aqui do nosso mercado, então sintam-se abraçados aí e aceitem, meu muito obrigado pela participação de todos vocês aqui no nosso portal todos os dias, tá bom? Pessoal, ontem, dia muito importante, tivemos ontem, quarta-feira, uma sessão, uma jornada muito importante para os mercados internacionais. Nós tivemos as Bolsas da Europa fechando todas em alta, com as nomeações, indicações para futuros cargos importantes na União Europeia, no Banco Central Europeu, os mercados receberam de forma muito positiva todas essas nomeações, essas indicações, possibilidade da substituição aí da presidência do BCE e as Bolsas da Zona do Euro fecharam todas em alta na sessão de ontem. Os Estados Unidos também, há uma expectativa para os próximos passos do Federal Reserve, lembrando que a próxima reunião do Fed serão nos dias 30 e 31 de julho, finalzinho do mês, virada do mês, então há uma expectativa aí dos mercados, dos participantes, dos investidores e até dos impressionistas de mercado em relação à postura do Federal Reserve, dados importantes estão sendo divulgados e o mercado americano subiu ontem, fechando nos níveis máximos históricos, tanto o S&P, o Dow e o Nasdaq fecharam em recordes históricos de fechamento. O Dow Jones subiu 0,66%, fechou aos 26.966 pontos, muito próximo ali dos 27 mil pontos, o S&P subiu 0,76% e mais uma vez renovou máxima histórica aos 2.995 pontos, encostando ali na casa dos 3 mil pontos e o Nasdaq, a Bolsa Eletrônica subiu 0,75%, fechando aos 8.170 pontos, recorde histórico de fechamento do Dow, do S&P e do Nasdaq, a Bovespa subiu em 43%, respondendo positivamente ao cenário externo e principalmente às notícias positivas em relação à votação aí do relatório da Previdência. 1,43% de alta, 102.043 pontos em fechamento, agora no mês de julho a Bolsa soma 1%, 1,07% de alta nesse comecinho de mês e no ano de 2019, 16,11% de alta, 1,07% de alta em julho, 16,11% de alta acumulada no ano de 2019, o volume financeiro de 15 bilhões e meio em linha com a média dos últimos pregões, 15,5 bilhões de reais, o dólar caiu, o mercado à vista, o mercado futuro e os juros também fecharam em queda, principalmente os vencimentos curtos intermediários, cravando aí mínimas históricas, queda no dólar, queda nos juros e alta na Bolsa, os mercados responderam então o nosso mercado muito positivamente a todo o cenário das Bolsas Europeias, das Bolsas Americanas, os recordes de fechamento nos Estados Unidos e também essa leitura muito positiva em relação às nomeações, às indicações aí para os cargos importantes da União Europeia e também no BCE, o Banco Central Europeu, além das notícias entre União Europeia e Itália, a Bolsa de Milão teve uma alta muito grande ontem, repercutindo positivamente essa iniciativa da União Europeia. Nessa madrugada, as Bolsas Asiáticas fecharam mistas e com liquidez reduzida. Japão subiu 0,30, Coreia do Sul subiu 0,61, Hong Kong caiu 0,21, Taiwan subiu 0,30, a Bolsa da Tailândia caiu 0,81, Xangai caiu 0,33 e Sydney na Austrália subiu 0,49, renovando aí, vejam só pessoal, a máxima de fechamento nos últimos 11 anos e meio. Então, o índice australiano da Bolsa de Sydney, mais uma vez com alta de quase que praticamente 0,5%, 0,49 de alta, renovou então a máxima aí, vejam só, dos últimos 11 anos e meio. Foi a quarta sessão consecutiva que a Bolsa Australiana ficou no azul, ficou no positivo, os grandes bancos subiram e as mineradoras caíram, BHP caiu 0,6, a Rio Tinto caiu 0,8. Se as mineradoras caíram, os grandes bancos e outros setores, outros segmentos subiram 0,49% de alta, a 6.718 pontos, maior patamar de fechamento aí dos últimos 11 anos e meio, ótima notícia para o segmento, ótima notícia para as Bolsas ali da região da Oceania. Falando um pouquinho agora das Bolsas na Europa, há um sentimento também positivo, mas uma expectativa aí com os próximos passos do BCE, os próximos passos do FED e também o dia de menor liquidez no mercado internacional. A Bolsa de Londres opera estável 0 a 0, Madri, a exceção caiu 0,32, Frankfurt sobe 0,10, Paris sobe 0,10, Portugal sobe 0,20 e Milão sobe 0,5% num dia, repito, de cautela em relação aí ao acompanhamento econômico sobre os próximos passos dos bancos centrais, BCE, FED e principalmente por conta da liquidez bem menor na sessão de hoje, por conta do feriado nos Estados Unidos. Estabilidade em Londres, queda em Madri, Madri é a exceção, caiu 0,35, Frankfurt 0,10 de alta, Paris 0,10, Portugal 0,20 e agora Milão sobe 0,59. As mineradoras operam em queda em Londres, atenção, abertura de vale aqui, as mineradoras fecharam com pequenas quedas em Sydney, na Austrália, BHP caiu 0,6, Rio Tinto 0,8, já em Londres as quedas são maiores. A BHP Billiton caiu 1,5% agora, 1,55 de baixa, Rio Tinto caiu 0,95, a Glencore caiu 0,90, Angola América 1,46 e Antofagasta caiu 0,80. O minério caiu 3,75% no mercado futuro, na Bolsa de Futuros de Dalian na China, os negócios no minério são feitos para setembro de 2019, é o mês mais líquido, vencimento com maior liquidez, 3,75% de queda, fechou a 868 yuanes, informações também nos dão conta de queda no mercado à vista, no porto de Kingdall, mercado spot, o minério teria caído cerca de 2,8% também no porto de Kingdall, repito, mercado de balcão, mercado spot, as mineradoras caíram em Sydney e também caem na Austrália. Os mercados americanos operam praticamente estáveis, 0 a 0 S&P, 0 a 0 Dow, 0 a 0 Nasdaq, como eu falei no começo da transmissão, hoje é feriado nos Estados Unidos, os mercados não abrem, mas os futuros negociados na CME, o Globex da CME, vai até 12 horas Central Time, horário de Chicago, 14 horas horário de Brasília. Essa informação só no portal vocês têm, tenho certeza que nós aqui trazemos essas informações importantes, cruciais para o acompanhamento aí de vocês para o nosso mercado e também para os demais mercados que estão funcionando na sessão de hoje. Então, o Globex da CME, S&P, o mini S&P que serve de referência para os mercados internacionais, vai até 12 horas horário de Chicago, 14 horas horário de Brasília. Atenção. 0 a 0 S&P, 0 a 0 Dow, 0 a 0 Nasdaq. Os mercados de commodities operam todos em queda, pequenas baixas, o ouro cai 0,30, prata cai 0,20, cobre cai 0,20, platina 0,25 e o paládio cai 0,60. Nesse momento queda nos metais preciosos, os metais básicos e os metais industriais. Ontem o ouro subiu 0,92%, fechou 1.421 dólares a Onsatroy, chegou a quase 1.440 dólares, o número mais 1.439 dólares a Onsatroy, mercado futuro para agosto. Lembrando que esse preço é o mais alto dos últimos seis anos, desde meados de 2013, o ouro não chegava próximo dos 1.440 dólares. Ontem bateu 1.439 dólares no raio do dia, na máxima da sessão. Hoje é 1.417 dólares e meio, caiu um pouquinho, está realizando, ele fechou 1.421, 0,30 de queda, prata 0,15, cobre 0,15, platina 0,20 e paládio 0,60 de baixa. O petróleo ontem se recuperou um pouquinho das fortes quedas de antes de ontem, ontem subiu 1,93 em Nova Iorque e 2,27% em Londres. Hoje com baixa liquidez, o petróleo cai 0,5% em Nova Iorque, 57 dólares o barril, agosto, Brent para setembro na ICE Londres, 63,70, cai 0,10%. Então o Brent caindo um pouquinho menos, 0,10% e o WTI 0,5%, lembrando mercado eletrônico, liquidez baixa, pouca movimentação. Câmbio também estável, dólar index em Nova Iorque cai 0,04%, 96,72 pontos. O euro sobe 0,05%, uma pequena alta, 1,12,86. O iene sobe 0,05%, também a 107,77 unidades de Yen por dólar. Libre esterline estável, 0 a 0,125,77. Franco suíço sobe 0,10 e a coroa da Suécia estável diante do dólar. Então pequenas movimentações, estabilidade, refletindo aí o dólar index com pequena oscilação. Moedas commodities, dólar australiano cai 0,12, o dólar canadense cai 0,10, o dólar da Nova Zelândia cai 0,35, o dólar americano então sobe diante dessas três moedas. Peso mexicano sobe 0,20, o dólar cai, peso chileno 0,0, peso argentino 0,0, o peso da Colômbia 0,0, o rublo cai 0,15, mas a lira da Turquia sobe 0,40, o RAND 0,45 e a rúpia da Índia 0,40. Então são pequenas oscilações, nenhuma grande movimentação. Atenção à abertura do câmbio aqui. Repetindo, o peso do México sobe 0,2, a lira sobe 0,40, o RAND 0,45 e a rúpia da Índia 0,40. A única moeda que vai trabalhando com queda, o dólar sobe, é o rublo, que cai 0,2, 0,20%. Tá bom? A agenda de hoje vazia, nós tivemos um dado fraco na zona do euro, vendas no varejo, horteio, seios, caíram 0,3% em maio na base mensal anteabril e subiram 1,3% na base anualizada, mas esse dado não formou preço no mercado europeu. Mercados americanos fechados, hoje devido ao feriado do Dia da Independência. E atenção, agora, nove horas, a partir das nove horas, nós teremos aí a movimentação em Brasília, a expectativa dos mercados, dos participantes aqui no Brasil, para exatamente aí o destaque da leitura e da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. A sessão está prestes a ser iniciada, a votação do parecer aí do relator, senhor Samuel Pereira, às nove horas, tá bom? Bom dia a todos. E olha, surpresaça do portal agora, hein? Portal Show. Sabe quem vai entrar agora? Túlio Galvão. Aí é gol do Uruguai no Maracanã, tá certo? Bom dia a todos. Túlio, super dia para todos vocês, super quinta-feira. Túlio Galvão com vocês. Maravilha, Chico. Maravilha, Chico. Bom, gente, vamos dar início aos nossos trabalhos. Hoje, dia 4 de julho de 2019, feriado da Independência, como o Chico comentou com vocês, tá? Deixa eu dar um bom dia a todos. Já dei, né? Já deixei no chat. Um bom dia também, pessoal. No YouTube, estamos acompanhando com vocês. Tá? Agora, gol do Uruguai, no Maracanã, em 1950, eu não sei se é bom ou se é ruim. Tá? Bom, gente, para quem não me conhece, o meu nome é Túlio Galvão e eu sou professor do TNT, sou analista de investimentos e sou um dos professores. Eu não apareço muito aqui no portal do Trader, mas hoje em dia nós estamos focados também tanto no TNT, na participação do programa Trader Nível 3, quanto na carteira do investidor, o site, nosso site parceiro aqui, em que, onde nós fazemos as nossas análises e passamos as recomendações. Aqui, como vocês sabem, no portal do Trader não há recomendações de entrada e saída de investimentos. Bom, eu vou trazer uma dinâmica diferente para vocês. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o que eu faço no meu dia a dia. A grande vantagem do portal do Trader, o grande benefício que você encontra aqui no portal é justamente você ter o contato com diversos traders, diversos investidores e diversos tipos, estilos de traders e professores e educadores financeiros e você se identificar. A gente consegue conversar muito melhor dentro do programa Trader Nível 3, mas você consegue finalmente se identificar com os traders e perguntem. Portanto, eu vou falar, eu vou tocando a transmissão, tá? Eu vou tocando a transmissão, eu incentivo a todos fazer as questões conforme eu vou falando, por favor, mandem as questões no chat, pode perguntar as mesmas coisas que vocês perguntaram para os outros traders, para o Léo, para o Sasaki, para o Chico Trader, porque com certeza a minha resposta vai ser diferente, tá bom? Bom, abertura bem volátil, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, é muito importante que vocês entendam que nada do que eu falo a partir de agora, nada do que eu falo aqui configura um tipo de recomendação ou que qualquer coisa que eu falo aqui pode influenciar vocês na tomada de decisão de investimentos de vocês, tá? Eu vou apenas compartilhar os meus estudos que eu faço todos os dias no mercado, tá? E falar um pouco de como eu opero o mercado, tá bom, gente? Quem não me conhecia aí, quem não me conhecia, coloca no chat, aí vocês já devem ter feito o curso de análise técnica, né? O curso de análise técnica que eu e o Sasaki ministramos é o verdadeiro sucesso, eu diria, que é o mais assistido, segundo o backstage é o mais assistido. Para quem não sabe o que eu estou falando lá no YouTube, um curso gratuito lá na área preta. Bom, uma sessão já começa bem volátil, nós temos um, é um dia muito curioso o dia de hoje, tá? Para quem nos acompanha aí, quem acompanha o mercado, um dia muito curioso porque a gente tem mercados lá fora, devagar, hoje é feriado, nos Estados Unidos, entretanto, aqui dentro a gente pode esperar bastante volatilidade, não se enganem, tá? Vocês precisam se adaptar, adaptar o operacional para vocês, é, a, o, que nós, ao que você projeta para o mercado no dia de hoje. Bom, o índice abriu com um pequeno gap de alta e já desenvolveu, olha o tamanho do quê, dos 600 pontos, 615, 620, se você estiver operando com um contrato, é só para fazer um exercício aqui, se você estiver operando com um contrato, você pega 620 pontos. Multiplica isso por 20 centavos, já dá 124 reais, só nesse candle, só no primeiro candle do começo da sessão. Eu digo isso porque ontem aconteceu algo muito parecido, tá? Eu não falo, eu quero fazer alguns estudos com vocês, mas, note que ontem, essa é a abertura de ontem, ontem foi muito parecido, tá? A diferença é que hoje abriu com gap de alta e continuou subindo e ontem abriu com gap de alta, ou seja, olha o fechamento do dia 2, na região do 101 e 200. E aqui, você consegue ver o meu mouse, né? E aqui, o mercado abre no 250, você fala, pô, gap de alta, talvez seja interessante uma entrada na compra e aí ele devolve e cai 740 pontos, tá? São candles grandes para um começo de sessão, a gente tem que admitir. Coelho já fez um bom operacional, fala, Tep Newton, bom dia, mande suas dúvidas aí, dê o seu joinha. Deixa eu... Deixa eu te fazer diferente aqui, tá meio estranho minha configuração, tava acostumado com a configuração para a carteira do investidor, mas dá pra tocar bem aqui. Maravilha. Mercado bem forte, 1% de alta, mercado... A gente tem bastante coisa pra falar, tá? Mas o que eu... O que eu gostaria de destacar nesse início de sessão são duas coisas. Primeiro, sempre plot o ajuste na sua tela, tá? Quem não sabe o que é o preço de ajuste, coloca no chat, eu não sei o que é o ajuste, eu explico pra você, não tenha vergonha de fazer dúvidas, esse é um espaço educacional e democrático aqui. Ajuste do dólar, qualquer outra dúvida também, tá? Qualquer outra dúvida pode mandar, porque a ideia aqui é tirar, sanar as dúvidas de vocês. E muitas vezes, quem tá começando no mercado não sabe nem o que perguntar, né? Ajuste do índice 102,710. Tá? Vocês sabem encontrar o preço de ajuste aí no site, né? Agora, fala grande Bud Fox, um grande abraço pra você, tive o prazer aí de passar por um processo muito intenso, de altíssima disciplina, com o filho do Bud Fox, um grande abraço. Falando de 90, eu conhecia você no portal, aí fui pesquisar a vida de cada um, eita! Tá, tipo stalker. Sabe tudo da minha vida, então. Ah, esse negócio de internet é muito doido, né? Pedro Marchiori, fala mestre, dólar abriu numa região interessante, 15 minutos no FIA Budi, 61,8, que havia marcado. legal, dólar abre com um bom gap de queda, já 0,6% de queda, o dólar está trabalhando numa região, se a gente pega o dólar pelo gráfico diário, tá, vou dar uma limpada aqui pra vocês, esse é o gráfico diário do dólar, ele está trabalhando nas mínimas desde março, se não me engano, a única vez, lembra quando estressou acima dos 4 mil, o dólar trabalha numa região que não é testada desde março, em março os players estavam bem otimistas aí com o novo governo, ainda havia uma euforia, né, os 100 primeiros dias, agora a gente ainda está, é, agora nós ainda estamos nessa expectativa da reforma da Previdência. Outra coisa muito importante, que eu também vou falar várias vezes hoje, porque é fundamental, deixa eu ver, cadê, ó, atentem-se, por favor, quem está operando o mercado, você precisa saber duas coisas para o mercado de hoje, tá, a primeira coisa é que é feriado nos Estados Unidos, não tem um grande fluxo de capitais que vem e vão todos os dias, tá, um grande fluxo de dólares que entra no nosso mercado, tá, aproximadamente 50% do volume da nossa bolsa é de gringo, entrando e saindo todos os dias, né, os gringos têm suas carteiras internacionais e dentro das carteiras internacionais eles têm a parte do portfólio que é a parte de emergentes, tá, e eles buscam oportunidades, Turquia, África do Sul, Rússia, México, Colômbia, tá, Brasil, avaliam isso, tá, que impacta diretamente as bolsas, tá, se vocês quiserem a gente pode comentar um pouco mais sobre dinâmicas globais de fluxos financeiros, é, e não, hoje não tem, tá, mercado lá fora fechado, nos Estados Unidos, a maior potência financeira. A segunda coisa, normalmente, tá, pra quem já tá há algum tempo a mais no mercado, normalmente, quando não tem os Estados Unidos, nosso mercado fica num lenga-lenga inacreditável, fica muito de lado, tá, e hoje pode ser diferente por conta justamente da votação, o Chico falou várias vezes, colocou no chat, nós estamos de olho em Brasília com a votação do relatório da reforma da Previdência, é o principal driver do nosso mercado. Atulio, como que eu faço, então, será que eu fico de olho na, na, será que eu fico de olho na transmissão, né, na votação, vou ficar o dia inteiro acompanhando a sessão? Eu, particularmente, não, já fiz isso como trader autônomo, já fiz isso também como trader de, de, de corretora, tá, ficar acompanhando discursos, votação, grandes eventos, e operar em cima disso, é muito difícil, você não sabe exatamente o que que está impactando o mercado, ou mesmo como o mercado vai reagir, tá, então, eu, particularmente, acho muito estressante e muito pouco produtivo acompanhar a votação, ou ficar de olho no Twitter do Trump, né, se você não tem uma plataforma robusta, uma plataforma de notícias em tempo real, que já dá uma filtrada básica, né, porque os jornalistas financeiros também filtram bem as notícias, né, e aí você tem algumas plataformas que nós, inclusive, utilizamos, o Broadcast da Agência Estado, você tem o Icon da Reuters, você tem o Terminal Bloomer, aí da Bloomer, tá, se você quiser, se estiver pensando realmente em fazer disso uma profissão, é interessante uma plataforma em tempo real, ah, Túlio, eu fico de olho no G1, para ver se sai alguma coisa, tá, quando sai no G1, todo o mercado já está sabendo, tá bom, então vamos nos atentar, vamos com cautela, sempre no gerenciamento de risco, sempre, aqui, e tudo bem, pode até sair alguma notícia, pode ser votado o relatório, se isso acontecer, o mercado deve ficar muito volátil, tá bom, deixa eu, estou de olho no, é uma dúvida do portal, uma dúvida do, do YouTube, de toda forma, pessoal, estamos ao vivo lá, pessoal do YouTube, tá, não esqueçam de dar um joinha, e dar uma, Bruno Alexander, comentando o que é o ajuste, vou falar um pouquinho, Alex de Paulo, falo também do leilão, mas um pessoal perguntando o que é o ajuste, eu tenho plotado aqui, nós colocamos na nossa plataforma, todos os dias, a primeira notícia é o ajuste do dia, tá, ajuste do dólar, 38,41, dá para dar uma, dá para dar aqui uma, arredondada, tá, 41, porque ou sai negócio no 41, ou sai negócio no 41,5, é, depois, e o ajuste do índice, 102,711, o que que é o ajuste, como que você trabalha com o ajuste, bom, o preço de ajuste, fala aí, experience trader, deixa eu só explicar isso, muito importante, sempre muito importante você ter o preço de ajuste, o que que é o ajuste, tá, eu vou dar uma explicação até mais prolongada aqui, do que eu normalmente faço, porque esse é o espaço educacional, esse é o espaço para mandar as dúvidas, tá, você tem esse mecanismo de preços de ajuste, também chamado de settlement price, que ele, é, foi determinado pelos mercados futuros, né, a própria dinâmica dos mercados futuros, quais são esses mercados futuros, como assim, mercados futuros, mini índice, índice cheio, dólar, mini dólar, você tem os contratos agrícolas, os agrícolas futuro, você tem alguns outros contratos futuros, na bolsa, a gente está mais acostumado com as agrícolas, e com o índice e o dólar, porque são os que mais tem liquidez, a gente consegue fazer o trade, eles têm esse mecanismo de ajuste diário, porque todos os contratos têm um vencimento, certo, o vencimento do contrato de dólar, é sempre no final do mês, e o vencimento do índice, é sempre na metade, é na quarta-feira mais próxima do dia 15, dos meses pares, então, vamos, o cenário base, o ajuste foi criado, por um cenário base no seguinte, você, você eventualmente compra um contrato de dólar, a 38,15, com o vencimento para o final do mês, beleza, se subir você ganha, se cair você perde, e o dólar começa a cair, começa a cair 38,10, 38,800, 37,00, e você fala, putz, eu preciso, eu estou negativo, na posição, o contrato vai vencer lá no final do mês, eu acho que eu vou esperar, vamos ver, se der algum problema, eu dou um jeito, não tenho dinheiro para pagar, essa diferença de financeiro, porque quando você compra um contrato, tem alguém te vendendo, e quem está te vendendo, vai querer o financeiro, dessa posição, e para diminuir esse risco, é risco de contraparte, que a gente chama, você fala, meu Deus, no final do mês, está 200 pontos fora, meu Deus, eu não tenho dinheiro para isso, eu vou para o Paraguai, eu vou dar bangu, vou sair geral aqui, não quero nem saber, deixa quieto, deu ruim, deixa quieto o Brasil, vou sair fora, e aí a outra parte, não tem a sua posição justa, para diminuir esse risco de contraparte, todos os dias, todo mundo que está participando do mercado, que dormiu posicionado de um dia para o outro, já tem o ajuste, você comprou no 38,15, e o preço de ajuste foi no 38,10, amanhã você tem que pagar, você já tem que pagar, esse ajuste negativo, justamente para diminuir o risco, então todo mundo acorda zerado, pagou o ajuste, vamos para o próximo dia, vamos para o próximo ajuste, na prática, o ajuste, o preço de ajuste, ele é um, ele é um suporte a uma resistência, na prática, o que acontece, o ajuste do, vou colocar aqui, na prática, a gente tem o ajuste lá, 38,41, na prática, você teria, um ponto, que os players, tendem a defender, tá, aqui, se o preço começar a chegar próximo, do 48, do 38,41, essa região, o que que os grandes players vão pensar, pô, ali é o ajuste, eu estou, eu estou zerado, a minha posição ali, se, o preço começar a subir muito, eu fico numa situação complicada, quem está vendido, a mesma coisa, então, os players, tendem a defender, tá, eu não estou falando aqui, que quando chegar no ajuste, você vai querer vender, só, por, pelo fato do seu ajuste, mas é um ponto importante, tá, coloquem na tela de vocês, os ajustes, vocês acham, vocês encontram os ajustes, aqui, nas notícias, do portal do trader, abaixo da transmissão, beleza, Bruno Alexander, entendeu, fala, Thunder Trader, maravilha, manda, manda as dúvidas, gente, eu naturalmente, fico meio atrasado, no chat, fala, corde menor, um grande abraço, Ankeróis, Túlio, por conta do falta, da capital estrangeira, os players do México, não podem tentar, levar o dólar para baixo, já que não vai ter defesa dos gringos, se não, cria um forte viés baixíssimo, desculpa, não, não, claro que, pode perguntar à vontade, é a dúvida, bem impertinente, na verdade, tá, não tem dúvida, ah, besteira, ou coisa nada a ver, assim, a gente sempre fala de tudo, índice rompe, essas máximas, tá, só para vocês, entenderem um pouco a minha tela, eu tenho aqui o pivô, essa linha, horizontal vermelha, é a resistência do pivô, por enquanto, mercado aí, 1% de alta, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, se for aprovado o texto da reforma, como o mercado está de olho, o mercado pode avançar substancialmente, ele já não está, aqui na esquerda, é o Ibovespa, no gráfico diário, ele já não está muito longe, das máximas históricas, 102,615, tá, se o mercado engatar um otimismo, aqui, eu vou falar uma coisa para vocês, podem me cobrar no final da sessão, se o mercado engatar um otimismo, for aprovado o relatório, e parece que vai ser aprovado, hoje, ou amanhã, Rodrigo Maia já comentou, que quer dar, sequência aos trabalhos, quer levar para, para o plenário da Câmara, o texto da reforma da Previdência, o mercado pode subir sim, uns 2, 3%, tá, eu não me surpreenderia com o rompimento, bacana, aqui nas máximas do Iboves, não me surpreenderia, com 104 mil pontos hoje, tá bom, não, isso não é, uma recomendação de compra, nem de venda, tá, é só um estudo, que eu quero compartilhar com vocês, dado, a sensibilidade do mercado, pela reforma da Previdência, tá, o mercado tá grudado, tá de olho, né, então, o Rankeróis, perguntou, feriado nos Estados Unidos, será que, não vou levar o dólar para baixo, já que não tem defesa dos gringos, não necessariamente, os gringos não se importam com o dólar mais alto, o dólar mais baixo, o dólar mais alto, o dólar mais baixo, isso afeta a gente, não necessariamente, não afeta tanto os gringos, assim, e não necessariamente os gringos vão defender um dólar mais forte, né, você pode ter muitos, vendidos, o mercado, os gringos podem estar vendidos, como eu tenho a impressão que os gringos estão vendidos no dólar, tá, deixa eu pegar aqui, essa informação, se os gringos estão vendidos no dólar, eles vão querer o dólar para baixo mesmo, tá, esse é o relatório matinal da carteira do investidor, nós temos a posição atual dos estrangeiros no dólar, esse relatório é disponibilizado gratuitamente, na carteira do investidor.com.br, nós temos aqui estrangeiros, esse é o relatório de fluxo de dólar futuro, tá, a posição atual dos estrangeiros é uma posição vendida, eles estão vendidos em 5.727 contratos de dólar, tá, isso nos traz uma, por que que os gringos estão vendidos? Porque eles também acreditam no avanço da reforma da previdência, tá, então, gringos aí apostando fortemente em queda. Entendeu, Rankeróis? Não necessariamente por serem gringos, eles vão defender o dólar, é, um dólar mais baixo, tá, ou mais alto, nesse sentido. Beleza, gente, estão acompanhando, tô fazendo uma, tô fazendo uma, tô falando como que eu opero, tá, tô falando o que que eu, tenho de estudos pra hoje, pra essa semana, tá, é, vocês veem a minha tela, qualquer dúvida, por favor, nos mandem, deixa eu ver aqui, acho que eu, beleza, vamos lá, Pedro Marquiori, vão mandando as dúvidas que eu vou falando, tá, quem tá operando aí, atenção, é, eu, tô de olho também, tô, apontando pra vocês, alguns estudos específicos, tá, nada que eu falo aqui, de novo, e eu vou falar isso várias vezes, porque nós nos atentamos muito, a regulamentação, e a gente está sempre, em conformidade, em compliance, com a regulamentação atual, nada do que eu falo, caracteriza, aponta, ou, influencia, a decisão de investimentos de vocês, como um relatório de compra ou venda, de ativos imobiliários, tá, nada do que eu falo, representa, uma, informação, cuja influência, vai fazer, o seu, a sua decisão, de entrada ou saída de mercado, só tô falando o que eu vejo no mercado, como que eu opero, meus estudos, tá, e vocês tiram a decisão, de vocês mesmos. Pedro Marquiora, trades a nome, autônomos, falamos em ineficiência, e ineficiência no mercado, é melhor vermos qual a movimentação, que vai gerar, operar na ineficiência dela, que é mais fácil, querer pegar o movimento inicial, você não tem como adivinhar, ah, eu vou comprar hoje, porque eu, eu acho que o Rodrigo Maia, acordou bem hoje, eu acho que ele vai colocar, ele vai mandar geral lá, e vai aprovar a bagaça. Não existe isso, tá, é igual a gente fala, durante payroll, igual a gente fala, durante decisão de taxa de juros, é, não tem como, você não sabe, o resultado, você não vai saber, e você não, não sabe, é, pra que lado que vai, ah, Túlio, o, a decisão de taxa de juros, foi de aumento nos juros, eu estudei, macroeconomia, eu sou economista, eu manjo de mercado, a decisão de juros, nos Estados Unidos, foi acima do esperado, né, subiu juros, se subiu juros, o dólar, é, se valoriza mais, porque, os investimentos de dólar, né, a diferença entre dólar, e real, vai, aumentar, né, então, eu vou comprar o dólar, por conta disso, fazer um trade no dólar aqui, e aí, isso, na verdade, já estava precificado, e o mercado pesa, você não tem como, saber pra onde vai, tá, se você tiver de olho no fluxo, nas ordens, nas agressões, conseguir detectar os movimentos, aí você mais reage do que age, né, você mais, é, trade em cima do fluxo, do que, efetivamente, é você, tenta adivinhar, né, algo nesse sentido, beleza, ah, desculpa, Alex, o Alex fez uma pergunta lá em cima, é, deixa eu só dar uma, só uma, passadinha aqui, no mercado, tá, pra quem gosta, há um setup amplamente, divulgado, seria um setup, é, seguidor de tendência, que é a barra única, né, você tem várias, a single bar, você tem várias barras, ou vários candles, em uma determinada direção, em, uma, na ponta contrária, será que o índice vai continuar autista aqui? Ah, já não, já não sei, tá, e o dólar, nas mínimas, dólar trabalhando aí, nas mínimas, 3,800, tá, como eu comentei mais cedo, é uma região, é, é, é uma região aí, que foi, é, trabalhou no 3,800, aí no 3,80, dólar 3,80, a gente já começa a celebrar, porque, só em março, só em março, ó, o Alex perguntou, quando o mercado está na abertura, no leilão, podemos fazer operação? Você tem algumas operações, sim, que você consegue fazer no leilão, no leilão, mas na sua plataforma, tá, depende um pouco da plataforma e da corretora, mas no leilão mesmo, no leilão de abertura, leilão de fechamento, nos leilões, existem algumas regras, Alex, determinadas pela bolsa, e são regras diferentes para os futuros do que para as ações, no leilão, não sai nenhum negócio, tá, é, o mesmo, é igual você pensar, leilão mesmo, um leilão não sai negócio, só sai, quando se encerra o leilão, em um preço específico, que é o preço, é, o preço teórico, também tem um na plataforma, eu comentei isso outro dia, é muito importante, a gente saber, se o ativo está em leilão, ou já está negociando, e não é só ficar olhando o gráfico, porque às vezes o gráfico está parado, e o mercado pode entrar em leilão, no meio da sessão, se tiver muita volatilidade, os preços podem entrar em leilão, e aí você acha que sua plataforma está travada, ou que não está saindo negócio, mas na verdade o ativo está em leilão, então Alex, não há como, é, você fazer, uma compra e venda, durante o leilão, tá, durante o leilão, não sai negócio, beleza, pessoal no YouTube, dê um joinha na nossa transmissão, fique à vontade, para vir aí conosco, nosso chat, tá, cursos gratuitos, programa TNT, tudo de bom e do melhor, vai começar, daqui a pouco vai começar o leilão de abertura das ações, vou mostrar para vocês, como que a gente visualmente, observa, se está em leilão, não está em leilão, tá, valeu Tiago Felipe, boa, experience, trader, vamos lá, Márcio R. Santos, você plotou, o pivô na sua tela, você usa o profit, método Stormer, Leandro Stormer, não, não utilizo, poderia falar a respeito desse indicador, o quanto é relevante, o suporte resistência, claro Márcio, você tem no TNT, uma aula só, sobre pontos de pivô, eu mesmo ministro essa aula, os pontos de pivô, também chamado pivot point, são indicadores, que também na prática, são suportes e resistências, são as linhas vermelhas e verdes, e a linha central, o dólar por exemplo, você, o dólar por exemplo, você tem, o pivô central de hoje, no 3848, é um indicador, né, como que é feito, o indicador, aqui você tem o cálculo, é a máxima mínima, o fechamento do dia anterior, dividido por 3, ou você pode calcular também, como abertura máxima, mínima, o fechamento, dividido por 4, você pode colocar, duas linhas para cima do pivô, e duas linhas para baixo, ou 3, eu utilizo 3, o ponto de pivô, você pode ver, que até o mercado, deu uma segurada aqui, não necessariamente, vai sempre segurar, mas, os preços vieram, e deram uma, leve segurada, nessa região, note aqui, que é justamente, onde a gente tem, o ponto, de pivô, nessa faixa aqui, quando a gente não tem, nenhum suporte de resistência, balizado, balizado, nenhum suporte de resistência, balizado, pelo histórico, dos preços, você pode utilizar, o ponto de pivô, com suas referências, aí, nesse sentido, você pode pensar assim, pô, eu estou querendo fazer, uma compra aqui, na abertura, estou achando, que vai dar compra, vai dar bom, mas eu não sei direito, onde colocar o alvo, eventualmente, você vai querer colocar o alvo, logo abaixo, do ponto de pivô, você sabe, que ele pode dar uma, pode ser um ponto, de resistência, você não vai querer, colocar o seu alvo, no 650, porque ele pode, bater no pivô, e voltar, você vai querer, colocar o seu alvo, no 550, mas aí, são 100 pontos, de diferença, tudo bem, tá, faz outra operação, você precisa, colocar, as probabilidades, a seu favor, não tem como, você, você precisa, se atentar, aos pontos, que o mercado, estão se atentando, tá, se for para fazer, operação longa, beleza, aí deixa, faz parciais, vai diminuindo a posição, beleza, é, Marcio, você já fez a aula, de ponto de pivô, a gente tem uma aula, bem completa, no TNT, seguinte, turma, momento quiz, momento quiz, da aula, eu sou assim, eu sou professor, linha dura, momento quiz, tá valendo, qual é, esse candle, aqui, circundado, qual é o nome dele, não só qual é o nome, qual é o nome dele, quais são os, qual é o movimento, prévio, o que ele caracteriza, qual é a confiabilidade, do sinal, o que você faria, nesses casos, aqui, especificamente, beleza, Lucas, para cima é pouco, Lucy Endescais, single bar, não tem no Trid, a single bar, você não, não é um indicador, Lucy, a single bar, é, você vê isso, de maneira, sua percepção, tá, você vê, quatro, três ou quatro candles, na mesma direção, e um candle, na direção contrária, tá, o pessoal do YouTube, fiquem à vontade, comentando ali, de martelo, OMC, também, já comento, a linha d'água, OMC, não é tão importante, quanto, o ajuste, a briga, pela formação do ajuste, que no dólar, acontece, das, 3,50, às, é, quatro, é muito mais forte, que a, que a briga no fechamento, tá, portanto, a briga, o ponto do ajuste, é muito mais importante, que o ponto, da, do fechamento, também, chamado de linha d'água. Olha, o Pazianoto, Vanilson, quem vai dar aula, no, de Renko, hoje, é o, 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 no Kitange, não a mercado, ah, Túlio, você precisa de assessor, então, preciso, porque eu não sei, muitas vezes, o que tem na plataforma, os produtos que tem na plataforma, né, às vezes, eu não sei, qual fundo tá fechado, qual fundo não tá, esses caras já, já dão a letra pra mim, rapidinho. Fala aí, Jaider, Brizeno, ou Brizeno, qual perspectiva para o mini índice, hoje, a perspectiva que caia, bom, Jaider, aqui no portal do Trader, deixa eu pegar aqui com vocês, aqui no portal do Trader, a ideia é realmente se educar, tá, entender o mercado, e entender como a gente pode melhorar o nosso operacional, a partir dos professores aqui, tá bom? É, o que eu posso te falar, Jaider, o que eu posso te falar, aqui no portal, é que nós entendemos, eu entendo, que, pode haver uma grande volatilidade, caso, a reforma da Previdência seja votada, a gente já vê, o índice subindo 1%, enquanto, mercados internacionais, estão no 0 a 0, o mercado tá totalmente, aqui dentro, focado aqui dentro, nas notícias aqui de dentro, por conta desse panorama, atente-se, tá rolando em Brasília já, a votação, a possível votação, já tá rolando, a continuidade da comissão especial, que foi, durante a madrugada, Rodrigo Maia diz, que vai colocar em votação, até o final da semana, tá, então pode ter bastante volatilidade, mesmo com um feriado lá nos Estados Unidos, agora, Jaider, qual a perspectiva, se eu acho que vai cair, se eu acho que vai subir, até onde eu acho que vai cair, até onde eu acho que vai subir, ou se pode ficar lateral ou não, até, em que ponto pode ficar lateral, já não, não faz parte, do que a gente pode fazer aqui, quem consegue te falar isso, é o analista Felipe Pereira, ele está nesse momento ao vivo, na transmissão, da carteira do investimento, do investidor lá, enquanto casa de análise, aqui é a parte educacional, a gente fala aqui, de como a gente atua, de como a gente percebe o mercado, lá na carteira, lá na carteira do investidor, a pegada já é diferente, é, compra, venda, lá, são passadas as recomendações pontuais, e também, análise de mercado. O Márcio, não, chegou na aula de pivô, está no modo, tem a aula, beleza, pode fazer a aula, se quiser, deixa uma pergunta lá, pode entrar em contato, que a gente também, trabalha aí com você. O pessoal está falando o seguinte, vamos lá, momento de, recolher o momento do feedback, Lucas S, Lucas LS, sim, aqui é o gráfico de 5 minutos, este será o mais ideal, Lucas, não tem ideal, não tem como eu falar, não, opera no de 5, é melhor, você precisa entender, o que que você, como que são as suas operações, qual é o seu perfil, tá, você precisa sim entender, tem muita gente que é muito ansiosa, e quer fazer operação com fluxo, e gráfico de 1 minuto, tem gente que não, não consegue, não consegue sossegar o coração, em gráfico de 5 minutos, talvez o de 15 seja mais interessante, né, um gráfico maior, não existe tempo gráfico maior, ou pior, existe o tempo gráfico, que você se sente mais confiável, e que você tem resultados melhores, de maneira geral, pela nossa própria experiência, traders que começam em gráficos maiores, e vão migrando para os menores, se dão melhor no mercado, do que os que começam em gráficos menores, tá, e gráficos maiores que eu digo, é gráfico diário, gráfico de 60 minutos. Jaider comentou, martelo, reversão, confiabilidade moderada, no diário, ó, MC martelo, reversão, pode indicar, revertência, não, reversão, uma entrada no rompimento da máxima, é isso mesmo, GGF comentando, tá fora da Bollinger, mas o gap foi bem grande, tá, inevitavelmente o mercado aqui, é, iria abrir fora das Bollingers, por conta do gap, fala aí, Hot 7, tudo bem? é, bom, a maioria acertou, é um candle martelo, é um candle martelo, o que que caracteriza, o candle, padrões de candles, dá uma aula rápida de candles aqui, que é a maneira, você precisa entender de candles, se você, opera, com gráfico de candles, você precisa saber o que que você está fazendo, você precisa entender, você precisa ter, é, familiaridade com a ferramenta, tá, o candle martelo, o primeiro pré-requisito, é movimento prévio de queda, aqui a gente teve o movimento prévio de queda, tá, o mercado caiu aqui, né, durante dois, dois, três candles, depois a gente precisa ter, um candle, cuja, sombra, seja de duas a três vezes maior, do que o corpo, aqui aconteceu, aqui o corpo, teve meio ponto, pelo que eu estou vendo, teve meio ponto, e a sombra teve aí, uns dois, dois e meio, beleza, tá fechando próximo das máximas, seria interessante, se ele fechasse nas máximas, seria interessante, se ele fechasse, é, verde, para que aponte realmente o fechamento das máximas, o que está faltando aqui, na minha opinião, é o volume, tá, o candle martelo, ele precisa ser acompanhado, de um aumento substancial no volume, e aqui a gente não teve lá, tanto volume assim, note que o volume do candle anterior, é mais, é maior, mais forte, do que o candle desse volume, mas de fato, se a gente tem uma confirmação, então, aqui, aqui, a, o viés seria de reversão, com uma potencial entrada, no rompimento da máxima, tá, para, uma reversão, de alta, nos preços, pô, Túlio, mas não, meio que não foi, né, eu acho que esse negócio de candle, não funciona, é óbvio que ele não vai funcionar, todas as vezes, né, é óbvio que ele não vai funcionar, sempre, tá, mas se tem todos esses parâmetros, movimento prévio de queda, aumento de volume, tá, fechando próximo das máximas, e rompe as máximas, vamos fazer um exercício aqui, vamos fazer um exercício aqui, então, no dólar, tá, de novo, não é recomendação, nem nada, é só um exercício teórico, se a máxima do candle foi no 3806, ele daria uma entrada no 6,5, pelo padrão de candle, aqui você teria comprado no 6,5, no próximo, no candle, no próximo candle, né, o stop ficaria nas mínimas, ficaria no, no 0,1, ou no meio, no 3,850, tá, então, seria aí, 6 pontos de amplitude do candle, vamos ver se funciona, pra mim, no meu operacional, falta o volume, se tivesse volume, pra mim, seria, seria uma entrada mais confiável aí, mas vamos acompanhar, beleza? Falo sim, Del, falo sim, antes de falar um pouquinho sobre, a, a, o Doji, gostaria de convidá-los a todos, para nos prestigiar, dê um joinha, tá gostando da aula, dá um joinha na nossa transmissão, dá um, se inscreva no canal do portal do trader, tá, compartilhe conosco aí, suas dúvidas, manda no chat do YouTube, qual foi o seu joinha, qual é o número do seu joinha, marcado aí, para a gente saber, para a gente saber, é, e, manda as perguntas, estou gostando, a dinâmica está boa, agora são 9h44, eu quero saber, coloca no chat, o que que acontece, pontualmente, todos os dias, às 9h45, o que que acontece, está valendo, bom, o Del, vou falar sobre o Doji, o Doji, é um candle que, abre, e fecha, no mesmo preço, tá, o Doji é um candle que, tem vários Dojis, na verdade, tem o Doji, que abre, e fecha, no meio, ele sobe, depois cai, depois sobe, ou cai, depois sobe, e acaba fechando no mesmo preço, indecisão de mercado, basicamente, significa, indecisão de mercado, você também tem o Doji, Dragonfly, o Doji, que abre na máxima, vai buscar a mínima, volta para a máxima, e fecha, tá, parecido com o martelo, se tiver, um movimento prévio, de queda, tá, pode ser uma indecisão, que marca a reversão, você tem o Doji, é, lápide, que aí ele abre, vai para as máximas, volta para as mínimas, e fecha na mínima, e você tem o Doji, de um negócio só, ou do mesmo preço, isso aqui pode ser um Doji também, se só sai, se, durante, os cinco minutos, ou o tempo gráfico aqui, sai somente, um negócio nesse preço, ele fica só com esse traço aqui, Doji, de maneira geral, candle, de indecisão, o mercado está indeciso, não necessariamente, marca reversão, tá, mas marca, mais indecisão, e aí, se você já tiver algum outro, uma virada de MACD, um IFR, mais sobrecomprado, sobrevendido, o Doji pode te ajudar na decisão de entrada, a partir do momento que você fala, pô, o mercado está meio indeciso aqui, e também está sobrecomprado, MACD virando, pode ser uma entrada, uma entrada na reversão, na compra, ou na venda, enfim, note que é isso, né, é trabalhar com os padrões de candle, junto com os indicadores, junto com o price action, tá, possíveis alvos, possíveis stops, gerenciamento de risco, a gente sabe que é bastante coisa, a gente sabe que é muita coisa, e você precisa perceber, e colocar tudo isso, junto, em uma, em uma, em uma operação curta, né, mas, por isso que demora tempo, gente, não é, a gente sempre fala, o Sasaki e tal, todo mundo fala, é, você quer ser trader, beleza, agora, beleza, você faz um curso aí, de final de semana, acompanha o mercado durante um, dois meses, né, fala, não, agora eu vou, vou tradear, sou trader e tal, vou operar, tá, inevitavelmente, é, no começo, você vai sofrer no mercado, como em toda, em todas as profissões, né, você vai começar, vai ser, é, fazer rali de moto, vai sofrer no começo, tá, vai ficar com o bumbumzinho, assado, né, e no mercado é igual, a mesma coisa, mas, a gente tem aqui, maneiras de facilitar, a gente consegue, justamente, é, facilitar a vida de vocês, através aí, da educação, mesma coisa, bom, como é que, não está parando quieto, isso aqui, o pessoal comentando, 9h45, isso mesmo, é o leilão de abertura, começa o leilão de abertura, das ações, tá, então, o que a gente tem agora, 9h45, eu não sei se falam, isso, nesse momento específico, mas é um momento crucial, para o mercado, o que a gente tem, as ações estão abrindo, lembra que eu falei, do leilão, aqui na minha grade, dá uma olhadinha, aumenta a tela aí, para você entender, porque, você precisa buscar, essas ferramentas, na sua, na sua, plataforma, tá, esses pontinhos vermelhos, na grade de cotação, me aponta, estão me dizendo, que as ações, estão em leilão, já está rolando o leilão, o leilão, vai das 9h45, até as 10h, leilão de abertura, das ações, e essa coluna, que se chama, preço teórico, me aponta, qual o preço, o mercado, está querendo abrir, o mercado, dessas ações, tá, por exemplo, Itaú, ontem, fechou, a 36,57, hoje, o preço teórico, é 36,60, por enquanto, esse preço teórico, varia, conforme, são encaixadas, as ordens, aqui, de compra e venda, dos participantes, do leilão, isso muda, vai mudando, até que as 10h, não são todas que abrem as 10h, mas você tem, já, se encerrar o leilão, você tem, uma potencial, abertura, no preço teórico, Túlio, pois não, Chico, estamos, estamos te ouvindo, mais uma vez, bom dia, para você, bom dia, para todos, que estão aqui no chat, só dar uma atualizadinha, rápida, antes da abertura, do nosso mercado, mercado, como você bem falou, a turma, está comentando aqui, estamos no leilão, aí, de pré-abertura, do mercado à vista, mercado futuro, já abriu, como nós sabemos, mercado futuros, na BMF, B3, abrem às 9h, horário aqui do Brasil, os futuros, de índice, de juros, câmbio, enfim, outros ativos, também, agrícolas, e agora, 10h, abertura, aí, do nosso mercado à vista, 15 minutos de leilão, apenas para dar uma atualizada, como nós comentamos, aí, pela manhã, as bolsas da Ásia e do Pacífico, com liquidez reduzida, fecharam com movimentos mistos, e a Europa vai operando toda ela, em alta, são pequenas altas, as bolsas ainda subiram um pouquinho, nessa última hora, depois do nosso call matinal, 8h45, mas ainda assim, a liquidez é reduzida, mas o quadro é positivo, na Ásia, e no Pacífico, meio a meio, direções divergentes, direções opostas, Europa, só a bolsa de Madrid, cai 0,3, 0,30, Londres, sobe um pouquinho, Paris, Frankfurt, Portugal e Milão, vão operando em alta, futuros americanos, seguem estáveis, sem grandes oscilações, exatamente, por conta do feriado, como você comentou, como nós já comentamos, dia da independência, os mercados não abrem, o mercado viva a voz, fica fechado, e aquela informação importante, que só aqui no portal, você tem, de forma pontual, de forma precisa, o Globex, da CME, que negocia em Chicago, os futuros eletrônicos, dos mini contratos, S&P, o Dow Jones Futuro, e o mini Nasdaq, fecham às 12 horas, que é o horário de Chicago, o chamado Central Time, correspondendo a 2 horas, 14 horas aqui, 2 da tarde, 14 horas aqui no Brasil, após esse horário, não tem viva a voz, e não tem referência, dos mercados americanos, eles só voltam a abrir, à noite, por volta, das 19 horas, aqui o horário de Brasília, e vão funcionar amanhã, normalmente, então, os mercados lá, estão praticamente estáveis, zero a zero, as commodities, seguem com pequenas quedas, ouro, prata, o cobre, a platina, o paládio, os metais básicos, industriais, os metais preciosos, com pequenas baixas, petróleo cai 0,5% em Nova York, mercado eletrônico, e cai 0,1, 0,2 em Londres, aqui, bolsa sobe 1%, mercado futuro, indicando alta aí, de abertura, o mercado à vista, os futuros, aqui negociados, o índice agosto, a 103.725 pontos, 1,02% de alta, o dólar vai operando, com queda de 0,77% no mercado futuro, o dólar futuro negociado para agosto, dó o Q19 na BMF, e os juros vão operando novamente, com uma inclinação bastante acentuada, na curva de juros, na curva de DI a termo, o janeiro 20, o 21, 23, 25 e o 27, que são os títulos, os juros mais líquidos na curva a termo, dos DI's, DI's futuros, operam todos com fortes quedas, o 20, o mais curto, caiu um 0,9%, 21,55, 23,1,82, o DI em janeiro 25, caiu um 0,56, e o 27, caiu um 0,22%, lembrando que os juros já fecharam ontem, nas mínimas históricas. Agora, uma coisa importante, que eu gostaria de observar, em relação à movimentação dos juros, vale lembrá-los, que na Alemanha, o Bund, de 10 anos, que é o título mais líquido, da Alemanha, a maior economia na zona do euro, está com juros negativos, 0,406, 0,406, negativo, abaixo do juro negativo do BCE, que é de 0,40. Então, isso é importante, porque é uma referência dos títulos europeus, no caso, hoje, o Bund, que é o título mais importante da Alemanha, um dos mais importantes do mundo, ele vai operando com taxa negativa, de 0,406, 0,406%, ficando aí, pela primeira vez, abaixo da taxa de depósitos, do BCE, não a taxa de refinanciamento, mas a taxa de depósitos, fique bem claro, que atualmente é negativa em menos 0,40%. Então, também, mais uma indicação aí, de queda de juros, pelo menos, em relação aos títulos lá fora, e os títulos, os juros aqui no Brasil. Para finalizar, como nós já comentamos, a agenda hoje é vazia, nenhum dado, nenhum grande indicador, zona do euro, tivemos vendas do varejo, agora, dado de maio, mais fraco, no México, temos a confiança do consumidor, daqui a pouquinho, às 11 horas, e produção industrial da Argentina, 4 da tarde. Chamo atenção, só querido Túlio, amanhã, mercado normal nos Estados Unidos, reabertura normal dos mercados, e nós teremos o payroll, a taxa do desemprego, o salário médio por hora trabalhada, amanhã, primeira sexta-feira do mês, dia 5, às 9h30 da manhã, horário aqui de Brasília, isso é um dado bastante importante, que pode movimentar o mercado aí, nessa emenda de feriado americano. E aqui no Brasil, finalizando, expectativa aí, pela votação do relatório da Previdência, mantendo aí, os investidores atentos, às notícias de Brasília, tá bom? Super pregão para todos aí. Maravilha, Chico. Muito bom. Muito boa a atualização, como sempre, atualização de mercado, várias informações, a gente sempre comenta, difícil assimilar, num primeiro momento, como todas essas informações podem se conectar, para ajudar o operacional, mas é um exercício diário, cada dia o mercado está de olho em um ponto, especificamente, a gente nunca pode baixar a guarda, por assim dizer, no mercado. O pessoal estava perguntando, deixa eu ver aqui, para retomar, a gente comentou, o Chico comentou, amanhã tem payroll, no nosso, amanhã também, expectativa de um pregão mais volátil, payroll, a partir das 9h30, o dado de trabalho, ganho médio por hora trabalhada, e taxa de desemprego nos Estados Unidos, está todo mundo de olho na economia americana, como sempre, tá bom? Então, deixa anotado aí, 9h30 amanhã. O que mais o pessoal está perguntando? Carboni, nos indicadores de pressão, quem são os agressores, e por que eles normalmente são do contra, por exemplo, quando há mais ofertas, quantidade de compra, os agressores estão mais na venda, e vice-versa. Os agressores são, você tem o book de ofertas, isso é um conceito de tape reading, você tem o book de ofertas, você pode, na maioria das suas plataformas gráficas, de operações, você tem as ofertas de compra, e as ofertas de venda. Para você comprar, o que você precisa, para você comprar alguma coisa, qualquer coisa? Precisa de alguém te vendendo, tá? Então, a agressão compradora, compradora, ela vai na ponta da venda. Por isso que é invertido, né? Agressão compradora, o pessoal vai na ponta vendido. Agressão vendedora, atacam as ofertas de compra. As ofertas estão posicionadas no book, lá estão esperando justamente, alguém agredi-las, para sair o negócio. Tá? É isso que significa, você sempre tem as agressões. Quando você lê o fluxo, quando você lê as ordens que saem, você sempre tem as agressões específicas. Tico colocou a agenda, tá? Estamos aí, agora são 9h58, às 10h, como a gente comentou, abre as ações. E mais um momento quiz para vocês, qual é o padrão que está, no momento, se desenvolvendo no índice. Qual é o padrão gráfico, o que ele significa, qual é a confiabilidade dele, que tipo de percepção nós conseguimos ter aqui, no índice futuro. Tá valendo, coloca no chat, a melhor resposta vai ganhar o joinha. LF Menês, bom dia, todo mini dólar, bandas de Bollinger e MACD, boca de jacaré faz sentido? Só está faltando volume. As bandas de Bollinger estão bem afastadas, como todo o começo de pregão, em que nós temos um gap de abertura, as bandas de Bollinger ficam, elas não ficam muito confiáveis, tá? Porque o que o mercado entende aqui, o que a Bollinger entende? Deixa eu só pegar aqui o... para o pessoal no YouTube, estamos acompanhando no YouTube também. Quem quiser, dá um joinha, está curtindo? Vem também para o chat aqui, do portal do trader. LF Menês, só para complementar, a plataforma gráfica aqui nos aponta que há um candle aqui, ela não entende direito a... ela não entende direito que houve um gap de abertura, ela acha que houve um candle só, lá de cima até embaixo, por isso que elas não ficam tão confiáveis. Bom, pessoal comentando, bandeira, bandeira de alta, mastro, bandeira, descanso, mercado lateral, meça, ponto de inflexão, não seria exatamente um ponto de inflexão, mas nós temos aqui, mas parece que também não é uma flâmula, tá? Jaider, eu já vou ver para você, Alex da Silva, sim, a volatilidade afetada por conta do feriado lá fora. Aqui, no índice, nós temos o desenvolvimento de um padrão que se chama o padrão de bandeira, tá? É um padrão de continuidade, tá? Esse padrão se desenvolve justamente quando a gente tem uma puxada de alta muito forte, precisa ter um ângulo alto aqui, isso é bem íngreme, porque aponta realmente uma puxada muito forte, tá? E depois o mercado acumula, o mercado fica um pouquinho mais devagar, e note o padrão de volume, tá? O padrão de volume é importante, quando a gente tem um volume forte na puxada, depois a gente tem um descanso, uma acumulação, o mercado parece querer tomar fôlego aqui, sem volume, tá? Esse padrão aponta continuidade, é um dos padrões mais confiáveis, dos padrões de continuidade de mercado, e pode apontar, né, a consequência aqui, seria a continuidade do movimento. Não tô falando que necessariamente vai continuar, não vai continuar, se é pra comprar, se não é pra comprar. Cada um, aí, interpreta de uma maneira, tá? mais o padrão, o padrão está caracterizado. Mas o que que a gente precisa entender um pouco? Nossa, passou um helicóptero aqui. O que que a gente precisa entender um pouco? O alvo dessa bandeira, né, aí vem o alvo, o alvo é a projeção do máximo pra cima. Só pra complementar ali pra Emanuela, não é exatamente uma lateralização, Charles também, não é exatamente a lateralização, tá? Se o mercado, o dólar sim é uma lateralização, note que o dólar não teve a puxada, ele já abriu com gap, e aí está lateral. Rodrigo, operando normal hoje, tá? Feriado lá fora, mas, principalmente o índice, bem volátil, até por conta da reforma da Previdência, comissão especial, no momento, já pegando fogo. Só pra complementar o padrão, a gente, na verdade, a gente explica bastante disso dentro do TNT. A gente tem, se nós temos, o padrão está em desenvolvimento, o alvo do padrão seria a projeção do mastro, se isso aqui tem X pontos, nós projetamos esses X pontos pra cima. Essa seria a potencial alvo do movimento. Outra coisa importante pra caracterizar a bandeira, note que são vários aspectos que vão se complementando, aspectos de preço, aspectos de volume, própria movimentação, a projeção, não é só o preço, não é só a movimentação dos preços. Outra coisa legal que caracteriza legal a bandeira, a primeira puxada que a gente viu ela acontecer em 20 minutos, os quatro primeiros candles do pregão. do pregão. E depois a gente tem, agora as 10, 40 minutos. Normalmente esse também é um aspecto da bandeira. Se ela tem uma puxada em X, ela tem uma consolidação em 2X. Ou seja, se o mastro formou em 20 minutos, a bandeira tem 40 minutos. 2, 2,5, não tem uma regra aqui, 2, 2,5X. Vocês entendem que X, é porque isso aqui pode ser em qualquer tempo gráfico, né? X pode significar dias, e aí você tem 4 dias de alta e 8, 10 dias de consolidação. X pode ser em qualquer tempo gráfico. Beleza? Se o mercado continua lateral e fica 3, 4X, já descaracteriza a bandeira, já não é mais bandeira. porque ficou muito tempo lateral, perdeu aqui o momento. Espanou. Bom, o Jader perguntou, observando o mini índice, mini dólar, período de 6 meses, muitas vezes quando o mini dólar cai, o mini índice sobe. É uma visão fantasiosa, existem fatores. Qual a sua opinião? Existem fatores, que vocês podiam confirmar? Bom, essa é uma pergunta importante. Levi Silva, nesse caso, só para complementar o gatilho, seria o rompimento da máxima. Preferencialmente acompanhado por um fluxo, por um movimento com aumento de volume. Olha, eu quero que vocês prestem atenção, é óbvio que quero que prestem atenção em tudo, mas esse é um dos maiores mitos que é necessário que nós, que a gente entenda aqui, porque eu sei que muitos de vocês, muitas vezes, vê, vocês observam o dólar subindo e você fala o índice vai cair. E aí você vende índice acreditando nisso e você se dá mal. Eu quero que fique claro a todos que como que acontece essa relação entre o índice e o dólar. De fato, não é coisa da sua cabeça que quando o índice sobe, o dólar cai. Existe uma correlação inversa, existe uma correlação negativa, tá? Mas ela não é tão imediata. O que que acontece é um pouco do que a gente falou de fluxo de capital, os gringos entrando e saindo do mercado. Basicamente, o que acontece é um fluxo macroeconômico. Isso pode não fazer tanto sentido no gráfico de 5 minutos, de 15, nos pequenos ruídos do mercado, mas todos os dias a balança de pagamentos, os fluxos de capitais apontam isso para a gente em períodos mais longos. Quando o mercado está otimista, os gringos eles compram bolsa. Se eles estão comprando bolsa, a bolsa sobe. Se eles estão comprando bolsa, significa que eles estão pegando os dólares que eles têm lá fora e trazendo para o mercado para comprar bolsa. Mas eles precisam converter os dólares em real para fazer isso. Isso significa que entra dólar na bolsa, a bolsa sobe e o dólar tem uma maior oferta de dólar, porque está entrando o dólar. Se tem mais dólar no mercado agora do que tinha antes, o preço tende a cair. Aqui é a lei da oferta e da demanda, não tem como. Precisa entender esse conceito. Se tem muita oferta de dólar no mercado, o preço cai. E a mesma coisa o contrário. Quando o mercado está em pânico, quando o mercado está mais cauteloso, mais receoso, os gringos vendem bolsa e tiram os dólares do Brasil, do nosso sistema financeiro nacional. Se eles estão vendendo bolsa para realizar o lucro ou para entrar vendido mesmo e estão tirando os dólares do nosso sistema, existe uma oferta menor de dólares e portanto o dólar sobe. Por isso que às vezes a gente vê dólar subindo e índice caindo e vice-versa. De novo, a correlação é inversa, ela é negativa, mas não faça, não veja isso como suas entradas. Nossa, o dólar está caindo muito, eu acho que o índice vai subir, isso não existe, isso não existe. Entenderam? Tiago Felipe comentou, já fez, não é legal. Henrique comentando, nem olha mais o dólar. Vocês estão muito acostumados com as telas dos analistas com vários ativos, dólar, índice, mas a gente sempre fala, você quer se especializar em algum ativo, seja, seja especialista mesmo, seja especialista em índice ou em dólar e não nos dois ao mesmo tempo. Bom, o mercado abre, tá? E parabéns a todos, vamos ver se bate aí os 103 mil pontos Ibovespa no momento, 0,91 de alta, 102,968, me parece aqui, já rompeu as máximas históricas. Parabéns Ibov, rompeu os 102 mil, já havia comentado aqui. Muito bacana, né, a gente ver o nosso mercado evoluindo aí de maneira substancial. E o dólar segue? Tá? Ambos os futuros aqui, ainda, mas um pouco mais devagar. Valeu, Zema, Mancuso, Acorde Menor, Botinhão conosco, grande abraço, Botinhão. Não, Jarder, pode mandar dúvida, sim. Eu que às vezes pulo, alguma dúvida e tal. se a bandeira é rompida para baixo, aciona o possível... Não, isso já não existe. Se a bandeira é rompida para baixo, como nos parece que o mercado está querendo perder essa lateralização da bandeira, o sinal é cancelado, tá? Não é que vai dar uma venda, mas o padrão já não funciona mais. Coelho, essa sua aula fica gravada, sim, como todas as transmissões aqui do portal ficará gravada, sim, Coelho. Agora o Messa comentando, quem acertou o quiz? A melhor... Que isso, Mancuso? Eu dou o meu melhor aqui, eu gosto muito da parte educacional, sou apaixonado pelas aulas que eu ministro dentro do portal do trader, dentro do TNT. Clauston acertou, e a flâmula, só para deixar claro, tá? A bandeira é uma lateralização, a flâmula é um triângulo, só... Não consegui mutar, gente, calma aí. A gente pode interpretar a bandeira como um mastro, um mastro e um consequente retângulo, e a flâmula como um mastro e um triângulo simétrico, aí o preço começa a... Tá, mas o viés é o mesmo, a flâmula também tem a expectativa de rompimento, assim como uma bandeira. Túlio, todas as ações, eu tô vendo aqui na minha grade de cotações, abriram em alta, a grade, tá verdinha, não era para esse índice já ter andado aí, já ter deslanchado esse padrão de bandeira que você falou? Não, porque o que acontece? Quando deu 10 horas, o nosso índice futuro já estava trabalhando com 1% de alta, o índice futuro. E se você observar as variações, as oscilações das ações, elas estão aí com faixa de 1% de alta também, né? Então as ações já abriram precificando esse otimismo que o futuro estava trabalhando já no começo da sessão. Agora, de bater o olho assim, é óbvio, tá? Que isso é um estudo muito simplista, mas é parte também do meu operacional, porque o índice futuro vem do Ibovespa à vista, o Ibovespa é uma carteira teórica de várias ações, de várias empresas. Existem vertentes de analistas que dizem que o índice influencia as ações e existe uma vertente que comenta que, na verdade, são as ações que puxam o índice. Eu sou da vertente que são as ações que puxam o índice, portanto, eu tenho a minha grade de cotações na tela. E o mercado está trabalhando mesmo aí com aproximadamente 1% de alta, tá? E vamos acompanhar agora qual será o próximo passo aqui do mercado potencialmente. O dólar segue bem fraco, dólar nada. O dólar é um pouco mais impactado. O dólar, na nossa opinião, pelos meus estudos, olha o índice aí querendo romper, tá? Atenção. Pelos nossos estudos, o dólar tende a ficar menos volátil hoje mesmo pela falta dos gringos, pelo mercado americano fechado, do que o índice. O índice não, o índice tem um grande driver que é a reforma da previdência. É óbvio que também se sair a votação aí, se tiver esse otimismo de mercado, isso pode também impactar a volatilidade no dólar. Sirineu. Talvez esteja me adiantando, terça-feira, dia 9 de julho, Revolução Constitucionalista de São Paulo, eu sou MMDC, quem é de São Paulo, quem é constitucionalista, aliás, eu venho de uma grande linhagem de constitucionalistas, nós não aceitaremos esse governo, não o governo atual, mas da história, 1932, na época, um governo ditatorial, um governo sem legitimidade popular, nós não aceitaremos, nós somos MMDC, nós somos paulistas, e nós, portanto, vangloriamos todo o nosso grande Estado. E o Sirineu perguntando, dia 9 de julho, Revolução Constitucionalista, terá feriado em São Paulo, não há pregão, tá? Hoje é feriado nos Estados Unidos e há pregão, amanhã, não é feriado nos Estados Unidos e não é feriado aqui, também haverá pregão, temos, inclusive, o payroll amanhã, amanhã o bicho vai pegar, amanhã o couro vai comer, tem payroll, tá? Segunda-feira, tem pregão, nós estaremos aqui, também, junto com os traders, e na terça-feira, é feriado em São Paulo, não há pregão, tá? Terça-feira, dia 9 de julho, feriado em São Paulo, aliás, um dos maiores, mais importantes, feriados, uma das datas mais importantes do Estado de São Paulo, paulistas, univos, se você é paulista e você não sabe o que significa a data 9 de julho, você não é paulista nada. O que mais podemos comentar aqui? Clauston, o ponto de controle da venda é no candle maior? Não entendi aí, eu, Clauston, porque a gente só estava comentando aqui de possíveis, possíveis padrões de continuidade no índice. não é mesmo, Experience Trader? Messa, inflexão, está vendo aí a queda, quando vai se confirmar, eu, Messa, eu não, 10 e 11, o Messa estava ali nas 10 e 11, Messa, aí, é o, é difícil de, avaliar isso, né? Porque aqui é o gráfico de um minuto, tá? Você tem o mercado, 10 e 10, ele começa a cair, você fala, vai descaracterizar a bandeira, né? E aí, 10 e 11, ele já retoma, e depois, tá? Roupe as máximas. Mas, seguimos de olho, tá? Um bom volume, note o padrão de volume, novamente, para quem está chegando agora, só, é, um breve disclaimer aqui, meu nome é Túlio Galvão, eu faço parte da equipe de professores do programa TNT, tá? E, aqui, nossa preocupação última, no portal do trader, é a educação de investidores, a formação de traders profissionais, pessoas que vivem do mercado, tá? Aqui no portal do trader, nós não passamos recomendações de entrada e saída, nós não damos, nós não damos calls de entrada e saída, tá? Nada do que eu falo aqui deve influenciar a decisão de vocês, no que tange a tomada de decisão de investimentos, tá? Tudo que a gente fala aqui são breves estudos, né, estudos técnicos, estudos gráficos, estudos de análise de cenário, são somente para que a gente possa compartilhar juntos os nossos estudos e vocês atuarem em cima daquilo que nós estamos observando e compartilhando no chat. Beleza? 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 Eliezer, Túlio, mas no portal colocava calls, sim, mas nós fizemos uma mudança aqui. Beleza? Boatinha, obrigado. Leandro LPA, Leandro Alpa, por mais que a análise gráfica não seja precisa, ela se baseia em especulação? Eu faço a análise e especulo? Bom, aqui, na minha opinião, tá? É uma... Tá na câmera, né? Eu achei que tava no gráfico. É uma questão de terminologia, tá? Leandro, é... Depende do que você entende como especulação. O que no mercado de capitais, no mercado financeiro, é diferente do popular. O que as pessoas entendem normalmente que significa especulação? Especulação no linguajar popular, inclusive em alguns lugares, em terminologias aí, de dicionário, é algo que talvez seja benefício pra você, mas é malefício pra outra pessoa ou pra outro agente econômico ou pra sociedade. Se eu tô especulando, eu estou tirando vantagem de alguma situação. O que na verdade... O que no mercado isso não é verdade, tá? A especulação, operações de curto prazo, nós, traders, em uma determinada terminologia, somos especuladores, operadores de volatilidade no mercado. E nós temos uma função social muito importante de trazer liquidez pro mercado. Se não tem trader, tá? O mercado não anda, né? Olha quantas pessoas só nesse chat operando, enviando ordem de entrada e de saída, tá? Então, a análise gráfica funciona justamente pra você identificar os padrões que no passado se desenvolveram com um determinado comportamento, você replica isso nos atuais padrões no mercado, né? A maior premissa da análise gráfica é que padrões no passado tem o potencial de acontecerem de novo, tá? Nossa, e conseguimos identificar certos padrões de comportamento, que são aí os padrões de quendo, os padrões gráficos, os padrões de reversão, de continuidade, tá? A gente consegue ter uma percepção avançada do curto prazo, também no médio e longo prazo do mercado através disso e fazer dinheiro em cima disso, tá? Fim das contas, nós temos uma função social importante e nós não estamos prejudicando ninguém, tá? O mercado, o mercado é um jogo de soma zero, ou seja, se tem alguém ganhando dinheiro, tem alguém perdendo dinheiro, tá? Pô, Túlio, mas então eu tô na pior. bom, o que a gente busca é estar na ponta que está recebendo o fluxo de caixa, que está recebendo dinheiro, através das nossas operações, preferencialmente quem tá na outra ponta são aí os grandes bancos, grandes instituições que não dependem disso. Então, Experience Trend, obrigado. Então, é isso, tá? Agora, eu faço disso a minha profissão. Se você pensa que, ai, a minha avó falava que você não pode especular, ou eu sou religioso e eu vejo isso como pecado, não fica no mercado, então, você tá aqui pra ganhar dinheiro, é uma profissão. Todos aqui estamos buscando uma consistência operacional pra ganhar dinheiro, tá? Se você acha que é imoral qualquer outro tipo de coisa, o que nós não entendemos que seja, como eu falei, inclusive, há muitos benefícios para o próprio funcionamento do mercado com os chamados especuladores ou traders, né? E é isso. Bom, vamos acompanhar. E, gente, eu não sei se vocês lembram, nós estávamos observando também o desenvolvimento de um padrão de martelo, tá? A gente comentou desse padrão de martelo aqui às 9h25, pra quem está nos acompanhando mais cedo, pra quem estava nos acompanhando mais cedo, viu que a gente identificou a formação de um martelo por coincidência ou não, marcou a mínima do dia, tá? o martelo que é, que marca fundo, o martelo que é um padrão de reversão, tá? A gente havia comentado ali de possível ponto interessante no 6h50, não, obviamente, que a gente falou que pra entrar ou pra não entrar, mas que tecnicamente, através da análise gráfica, a entrada seria realmente aí, próximo dessa região. Marcia R. Santos, a bandeira, desconsiderando o mastro, teria, estaria bem pra um topo arredondando? Então, esse padrão não existe, né, de topo arredondado, fundo arredondando, às vezes as pessoas perguntam, mas eu não, não existe fundo arredondado. Geomassa, feriado nos Estados Unidos, descartamos a abertura das ADRs, correto. Agora são 10h26, normalmente a gente tem a abertura das Nova York, né, as 10h30, que dá uma chacoalhada no mercado, mas hoje isso não vai acontecer. David Silva, na flâmula, é como um triângulo simétrico, pode ter um sinal de venda cada ronda pra baixo, sinal de compra razão pra cima, vale dar análise. O triângulo simétrico, ele tem um leve viés de continuidade. se o movimento é de alta, faz um triângulo simétrico, você pode esperar um pouco mais, é mais interessante a compra. Eu não utilizo o triângulo simétrico como reversão. Nesse caso de uma flâmula, se ele rompe pra baixo, eu não entro vendendo, mas se ele rompe pra cima, eu entro comprando na continuidade do movimento. valeu, Fagner, ótima aula, obrigado, Fagner 1, Leandro VF, beleza, tá querendo iniciar na renda variável, o pessoal comentou ali, eu vou corroborar, faça os nossos cursos, temos cursos gratuitos na área aprenda, temos um curso mais robusto e mais completasso, que é o programa Trader Nível 3, você pode ver os traders aí que tem o TNT como tag, como brasão, e comece devagar, tá Leandro, você não vai ficar rico aí em um mês, você não vai ficar rico em cinco meses, seis meses, você não vai ficar rico em um ano, mas você vai sim mudar a sua percepção e você vai conseguir uma, se você for bastante disciplinado, bastante focado, quiser realmente, você pode tornar-se um trader e fazer do seu ganha-pão as operações no mercado. Fala aí, pague, hoje eu penso fazer distribuição em três setores, agricultura, banco e varejo, tá começando, a divisão seria de maneira coerente? Com certeza, pague, com certeza. Isso é uma premissa básica de diversificação de portfólio, diversificação de carteira, você não quer estar totalmente concentrado, as ações da sua carteira não podem estar totalmente concentradas em um setor só, potulho, eu sou engenheiro elétrico, eu conheço tudo do setor de energia elétrica, distribuição, vou colocar, vou investir no que eu conheço, eu ouvi falar que é legal investir no que você conhece. Sim, mas você pode até ter uma posição um pouco mais relevante no setor elétrico ou o setor que você gosta, mas você não vai ter os benefícios da diversificação. Muitas vezes você tem um mercado em alta, mas por algum motivo deu algum problema na distribuição, blackout e tal, deu aquele, quando eu era menor tinha aquele apagão, pode dar alguma coisa nesse sentido e aí todo o setor de energia elétrica sofre. Você quer ter as ações da sua carteira diversificadas, uma em banco, uma em setor agrícola, uma no setor industrial, uma no setor de varejo e preferencialmente as melhores empresas de cada setor. Setor de mineração, enfim, você tem uma gama ampla de possibilidades e você também tem profissionais analistas de mercado que podem, estão capacitados para te ajudar a encontrar as melhores empresas, as melhores ações. Quem aí tem Banco Inter na carteira, coloque no chat. Quem tem Banco Inter na carteira, BID4, quem tem Banco Inter na carteira, coloque no chat. Ó, Túlio, mas o que aconteceu? Porque Banco Inter não estava 60 e tanto. O que aconteceu, gente? Está valendo. Está valendo. a votação. O que aconteceu com o Banco Inter? Estava 60 e tantos, agora está 11. Será que caiu aí? Tudo isso? De um dia para a noite? Desculpa se eu passei alguma questão. Pode mandar de novo. A gente fica de olho em todo mundo aqui. Ih, tem uns bots atacando lá no YouTube. Coloca aí no YouTube. Coloca assim no YouTube. Quem está nos acompanhando no YouTube, coloca assim, vaza bot. Aqui é portal bot. Você não sabe com quem você está mexendo bot. Bot, no caso, são os robôs que atacam ali com mensagens. com spams e tal. Com spams e tal. Olha lá. Calma aí. Entendeu? Entendeu? Pague mais ou menos como a gente faz aí uma diversificação. Obrigado, Leandra. Isso mesmo. Boa, gente. Defende aí. Defende a gente aí no YouTube. O Vitor Fernandes, também conhecido como Vitor Veloso, também conhecido como Vitinho do Rio da Baixada, da Baixada Carioca. O Vitinho, o grande Vitor, vai nos brindar daqui a pouquinho com uma aula de Renko. Aí já é outra. Valeu, Raul. É isso mesmo. Que já é um outro tipo gráfico, um outro estilo de perceber o mercado através da análise técnica, já nessa pegada, é como você absorve as informações no mercado. Nós absorvemos as informações através de um gráfico de tempo por preço. Aí você tem a maneira visual. E note que o preço é linear, o tempo também é linear. Isso o Vitinho vai falar mais, mas no gráfico de Renko, o tempo não é linear. Você não tem a cada 5 minutos, 15 minutos ou meia hora a formação de mais uma variável, mais um quendo, mais um tijolinho. O Vitor vai explicar bastante para vocês. É uma técnica incrível. Tem muita gente que utiliza. Está passando rápido gel massa? Está passando rápido. Já são 10h35. Zemo, o pessoal fala em abertura de Nova York Psicólogos. Não, não, isso não existe. Ah, tem gente que esqueceu que é feriado em Nova York e vai entrar no mercado achando que não é. Isso não existe. Coelho, essas aulas estão todas nas aulas TNT? Desculpa, eu não... Desculpa, eu não... Eu não entendi qual aula especificamente. Nós estamos em uma aula aberta. eu estou aqui ministrando um conteúdo livre e gratuito. As aulas do TNT você tem acesso na plataforma e você também tem as aulas ao vivo todos os dias. Ontem nós tivemos um workshop. Você tem as aulas ao vivo todo dia das 11h, meio-dia depois os workshops toda terça e quinta à noite. Que aí já é uma aula mais robusta. É isso mesmo, Experience Trader. Deixa eu denunciar o bot aqui. Carlos, é verdade que 95% das pessoas que fazem day trade perdem todo o seu dinheiro? Parcialmente correto. É verdade que 95% das pessoas que fazem day trade perdem dinheiro. Mas não todo o dinheiro. Não são 95% das pessoas que entram na bolsa para day trade que quebram. Carlos, 95% eu diria até mais. Mas nesse mesmo entendimento 95% dos jogadores de futebol ganham menos do que mil reais por mês. 95% dos atletas e eu também diria até bem mais. 95% dos atletas não chegam a um nível de profissional, um nível de alto, alto nível, grandes campeonatos mundiais, grandes olimpíadas. O mercado, Carlos, é a nossa olimpíada. O mercado, Carlos, vai te tirar do jogo se você não estiver totalmente focado para estar dentro dos 5% sobreviventes. 95% da população não tem acesso à educação superior. Então, Carlos, sim, isso é correto e nós temos que nos preparar justamente para esse alto nível. Entrar na bolsa achando que vai enriquecer, entrar despreparado, entrar não sabendo o que está fazendo, entrar sem acompanhar o portal, sem fazer o TNT, sem fazer curso, os cursos gratuitos aqui, acha que você é o melhorzão de mercado, que você entende, vai se dar mal. Tá? Aqui nós estamos trabalhando com o 5% mesmo. O Vitor Fernandes acabou estragando a surpresa. A gente teve desdobramento ou chamado split em BID 4. Tá? Banco Inter. E olha como o mercado ficou animado, gente. O Banco Inter estava trabalhando aí 60 e tantos, né? 66. E aí todas as ações, todas as ações, dividiu-se por 6. o que o que era 66 virou 11. E aí todo o gráfico foi ajustado. Todo o gráfico, o histórico gráfico das cotações foram ajustados. E olha como o mercado gostou disso, né? Olha como é interessante esses movimentos. Muitas vezes o desdobramento, ele vem para trazer um pouco mais liquidez. A gente viu esse Magazine, Magazine Luiza está negociando a 220 reais. quem que tem 22 mil reais para comprar um lote de Magazine Luiza. Bid 4 não estava lá tão alto, 66 não é tanto, mas desdobrou, foi para 11, na verdade desdobrou aí, foi para 10,75 e hoje o mercado está subindo Bid 4 5,2%. Olha como o mercado gostou desse desse evento, é um evento corporativo que decidisse a própria companhia. É vinho, o que é o spread na operação? O que é spread na operação? Existem vários spreads que você observa no mercado. Então, spread bancário, normalmente, spread significa diferença. Na boleta, depende da plataforma, mas na boleta você tem um spread do gatilho de entrada. Você coloca a entrada no dólar e no 38,05 e o spread de meio ponto, e aí você pega no 38,04. O risco é o mercado correr muito rápido e você não conseguir entrar na operação. Adner é isso mesmo, o banco com interface e dobramento é o mesmo valor de capital, não é que a empresa dividiu seu valor por 6. Só tem um número maior de ações, agora tem 6 vezes mais ações com 6 vezes, dividido por 6 vezes o preço da ação. Alê Alê só Alê, né? Me encaixo nessa estatística, comecei a me recuperar, pós acompanhar as lives, fazer os cursos do portal. Esse é nosso objetivo último, Alê, nosso objetivo de transformar as pessoas aqui em investidoras de alto nível, tá? Nós não estamos preocupados em falar que você vai ficar rico, em cantar e bradar só as nossas vitórias e falar que o mercado é fácil, que é pra todo mundo, né? Na verdade, o mercado é para pouquíssimas pessoas. Bom, deixa eu ver, obrigado, Cristian Costa, maravilha. Vou só ver uma coisa aqui, viu? Obrigado. Bom, ver os últimos comentários, compartilhar o gráfico, acho que já está bastante tempo na tela, compartilhar um pouquinho do que o mercado está fazendo, porque eu estou com um gráfico aqui em via varejo, via varejo, gráfico diário da ação via varejo VVAR3. Note que eu já tenho traçado aqui, se o gráfico parar, note que eu já tinha traçado, perdão, caramba, fica quieto, já tinha traçado aqui o triângulo. O triângulo ascendente, padrão se desenvolveu de maneira primorosa, primorosa, rompeu o triângulo ascendente, pumba, pumba, pumba. Há uma movimentação até muito forte aqui, 20% em 3 dias, 20% em 3 dias, são 3 anos de renda fixa, 3 anos do seu dinheiro no CDB, nos fundos mais conservadores, no Tesouro Direto, em 3 dias você bateu isso. Fora a inflação, fora o custo de oportunidade. Bom, Levi Silva, por que é feito o desdobramento, qual o benefício para a empresa e para os investidores? O benefício para, existem vários motivos, mas os principais motivos, o benefício para o investidor e para a própria empresa, é maior liquidez. Muitos investidores não conseguem tornar-se sócios, porque às vezes, uma ação valendo 100, 200 reais, fica difícil, pesa no bolso, cada lote é 10, 20 mil. Agora, valendo 10, você fala, pô, que boa, mil reais, você já pega um lote? Então, o principal benefício para o mercado é o aumento de liquidez. E o principal malefício, não é o malefício, mas é um custo, você tem um custo de entrar com o processo na bolsa, de contratar o serviço para fazer o desdobramento, você precisa mudar o seu estatuto social da empresa, para abarcar o novo número de ações. Frank, BID 4, houve desdobramento, em que valor a ação... Calma, houve desdobramento, em que o valor por ação estava em torno de 60 e agora veio para 1011. Mais a dúvida, e quem tinha mil ações? Bom, quem tinha mil ações vai ficar com 6 mil ações. É isso aí, o Ale, eu não vou me arriscar, eu não vou me arriscar a falar, a complementar o nome do Ale. Mas o Ale falou, está com 6 agora, tá? Isso acontece também o reverso, quando você tem um grupamento, às vezes você tem 6 ações viram 1, e aí você divide o número por 6, o número de ações, mas ao mesmo tempo o valor dela, o preço dela é multiplicado por 6. Jonas Nunes, quantas vezes uma empresa pode fazer esse processo? Quantas vezes quiser, não tem muito. Ela não pode desdobrar muito, porque senão começa a negociar aí. A bolsa, na verdade, não deixa as ações ficarem muito tempo negociando abaixo de 1 real. Se você tem uma ação, você fala, nossa, essa ação está baratíssima, está valendo 30 centavos. Você fala, eu acho que é uma boa, tem 30 centavos, só o potencial de downside é baixo. Só que a bolsa exige, se ficar aí um ano negociando a 30, 40 centavos, vai ter um grupamento, eventualmente de 10 para 1, você passa a ter a ação a 4 reais, e um número 10 vezes menor de ações. Mas não tem assim, ah, não, só pode uma vez, ou só pode duas vezes. Se vai subindo, como é Magazine Luiza, se sobe muito, vai subindo, vai subindo, você tem que ir sucessivamente fazendo desdobramentos para trazer liquidez. E olha o King conosco, Tuba Master conosco, igual OGX. O King ama OGX, o King adora OGX, ele é um trader de OGX. É a verdadeira paixão dele, é a OGX. Lucca Manias, o que um trader deve fazer exatamente após um pregão lucrativo? Colocar na planilha, tá? Saiu no lucro? Coloca na planilha. Saiu no prejuízo? Coloca na planilha. Todo mundo precisa ter uma planilha operacional, um Excel, um caderno, alguma coisa. Tá? Frank, quem tinha mil ações não perdeu valor. Porque o Frank, eu acho que você entendeu, né? Tinha mil ações a 60, agora tem 100 mil a 10. Na verdade, o pessoal está ganhando porque hoje está subindo 5%. Beleza? Luiz Poa, seja bem-vindo aí, um grande abraço para o Rio Grande do Sul. Então, nesse momento, 10h47, eu vou me despedir. Faço um convite a todos. Se eu falei qualquer coisa aqui na transmissão que você não entendeu, ou se você quer que eu explique alguma coisa melhor, ou eventualmente, se você acompanhar alguma coisa durante o pregão de hoje e ficar com dúvida, ou você notou algo que eu falei, qualquer coisa, eu estarei de volta amanhã aqui para acompanhar a abertura com vocês, tá? E quem tem o prazer aí, quem vai me substituir, já está na transmissão, mas antes, antes de passar a bola, antes de passar a bola para o Veloso, grande Vitor, grande profissional, já comentei, corroboro, o Veloso faz parte da equipe que me assessora nos meus investimentos, sempre que eu, sempre que sobe uma graninha, eu dou um salve para ele, falou, Veloso, qual é a boa, tá? Qual é o produto aí que talvez seja interessante para a minha carteira, para os meus investimentos, tá? E antes de passar para o Veloso, calma, Veloso, eu, enquanto profissional aqui, enquanto educador tenor, calma, Kingo, educador tenor, tá? Venho aqui, eu acredito que o Veloso nunca me viu fazendo isso, cantar uma canção para vocês, Portal do Trader. Quem me vê estopar assim no internet, não sabe o que é sofrer, tem que ver a conta assim, sempre no preju, contemplar a Petro disparar, sair ao violina, na certeza do ajuste, você vai estar com o cara, um trader de genzinho, eu me sinto sozinho, abro a net logo, então. Alô, Portal. Alô, Portal, um grande abraço a todos, eu volto amanhã aqui com vocês, Veloso, a bola está contigo. 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 Larga está contigo. Larga está contigo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto